Aí você recebe na sua bancada um aparelho que não liga aqui porque ele não tem o botão Power. E agora, será que tem algum jeito de ligar esse celular sem ter o botão Power? Bom, não só tem, como eu vou estar mostrando no vídeo de hoje, então presta bem atenção. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje pessoal, resolvi trazer para vocês um vídeo ensinando passo a passo como ligar praticamente qualquer celular sem ter o botão Power aqui, bacana? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, primeiramente, existem praticamente duas formas da gente conseguir ligar alguns aparelhos. Ou é abrindo o aparelho ou é sem abrir o aparelho. No entanto, eu sei que nem todo mundo vai poder abrir o aparelho. Então aqui primeiro eu vou estar falando sobre como ligar o aparelho sem abrir ele e depois eu falo sobre como ligar abrindo o aparelho, perfeito? Bom, primeiro vamos começar aqui com os aparelhos mais antigos da Samsung, como por exemplo, J2, J5, J7, J7 Metal, entre outros que são aparelhos que tem esse botão Home aqui. Quando for assim, pessoal, não é difícil a gente conseguir ligar. Vamos supor que eu não tenha o botão Power e esse aparelho está desligado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um carregador, perfeito? Aí eu vou pegar o botão de volume menos, botão Home aqui, ao mesmo tempo, olha só. Segura os dois aqui, botão de volume menos e botão Home. E eu vou inserir o cabo aqui, olha só. Inserir, eu fico esperando aparecer alguma coisa na tela. Olha só, estou esperando, apareceu. Olha só, apareceu essa tela aqui. Uma vez que apareceu essa tela, você vai apertar o botão de volume menos. Olha só, vou dar um cliquezinho aqui. Prontinho. Agora aqui, se a gente esperar, o aparelho já vai reiniciar aqui. Perfeito, bacana? Então esse é o primeiro método que a gente pode estar utilizando para ligar os aparelhos da Samsung. No entanto, pessoal, nem todo aparelho hoje em dia tem esse botão Home. Quando for o caso, deixa eu deixar esse aqui. Como é o caso, desse daqui, que ele não tem o botão Home aqui, como que a gente faz? Nesse caso aqui, pessoal, esse aparelho, eu já vou avisar a vocês, que ele está com o software travado. Então ele não vai reiniciar. No entanto, se for o seu, ele vai reiniciar perfeitamente. Só acontece com esse daqui, porque ele está com o sistema travado. Bacana? Bom, a gente vai pegar aqui um cabo no carregador. Vai pulsar aqui, botão de volume menos e botão de volume mais. E vai segurar. Aí a gente vai inserir o cabo e vai esperar aparecer uma tela verde aqui. Vamos lá. Inserir. Estou esperando. Vamos lá. Prontinho, apareceu aqui. Olha só. Aqui ele me dá duas opções. Continue ou Cancela e Restart Telefone. Para eu cancelar e restartar o telefone, ou seja, reiniciar, é só apertar o botão de volume menos. Se eu apertar nesse, ele não vai porque ele está travado. Olha só. Apertei, ele não vai. Mas no seu caso, ele vai ir perfeitamente. É que o meu, como eu avisei vocês, ele está travado aqui. Perfeito? Bom, dito isso, ele só apagou aqui, mas ele não liga não. Legal? Olha só. Dito isso, então, pessoal, a gente aprendeu o segundo método aqui. No entanto, existem alguns aparelhos, como é o caso aqui do S20. Deixa eu desligar ele aqui. Que quando você colocar no carregador, pessoal, ele não vai ligar. Por quê? Porque no caso, pessoal, muitas vezes, o que acontece? Ele não vai reconhecer o carregador. Por exemplo, se eu pegar esse S20 aqui e eu tentar fazer isso, vou apertar o botão mais, botão menos, e eu vou inserir o cabo. Olha só. Inseri aqui. Estou segurando aqui. Olha só. Segurando, segurando. Aqui agora, apareceu. Olha só. Mas tem alguns aparelhos que eles não vão aparecer. Quando não aparecer, o que você vai fazer? Presta atenção. Quando não aparecer, você vai ter que utilizar o computador. Como assim? Você vai ter que pegar o seu computador e fazer isso daqui. Porque, às vezes, não reconhece no carregador, mas reconhece no computador. Pessoal, o processo é o mesmo. Você vai segurar aqui e conectar no computador e vai aparecer essa tela. Apareceu essa tela, dá um cliquezinho no botão de volume menos. Olha só. Cliquei aqui. Agora é só esperar que o aparelho vai reiniciar. Olha só. Perfeito aqui. Legal? Bom, dito isso, pessoal, essas aqui são as três formas que a gente consegue estar ligando alguns aparelhos da Samsung. Agora vamos passar aqui para aparelhos da Motorola e LG. Pessoal, aparelhos da Motorola e LG é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a gente tem que ter acesso à bateria. Sem ter acesso à bateria, não tem como ligar, tá ok? Ah, ainda, mas como que eu posso fazer? Para aparelhos da LG, você vai vir aqui e vai ficar com a bateria desconectada, vai conectar o cabo, vai conectar a bateria. Enquanto está mostrando carregando, você desconecta e conecta a bateria de novo e ele vai ligar. Bacana? Isso aí acontece com muito LG. Agora com Motorola, como que a gente faz? Isso daqui, pessoal, também funciona para alguns LGs, tá ok? A gente vai conectar aqui o botão de volume. Deixa eu conectar ele aqui. Só um minutinho. Prontinho. Agora aqui a gente vai pressionar botão de volume menos e botão de volume mais. Juntos. E vamos colocar o cabo aqui, ó. Vamos lá? Coloquei. Segura aqui, ó. Mais e menos. Vamos lá? Ah tá, peraí. Esse flex aqui, ó. Que é o flex do conector de carga, ele está desconectado. Aí, agora sim, ele está conectado. Agora vai. Vamos lá. Botão menos, botão mais. Juntos. Conectei o cabo. Vou segurar aqui. Aqui não foi. Acho que eu não consegui apertar os dois ao mesmo tempo. Peraí. Deixa eu conectar certinho aqui essa bateria, que eu acho que ela está escapando. Prontinho. Agora sim. Vamos lá. Botão menos e botão mais. Ao mesmo tempo. Deixa eu tomar cuidado aqui para não apertar sem querer o power. Foi. Vou conectar aqui o cabo. Foi. Olha só. Apareceu essa tela aqui, ó. Você vai ficar aqui parado um pouquinho. Não mexe em nada um pouquinho. Agora, você vai tirar aqui o carregador. E agora, pessoal, o movimento, ele tem que ser rápido. Se você for lento aqui, você não consegue ligar. Você vai ter que desconectar e conectar a bateria bem rapidinho. Olha só. Vamos lá. Desconectei e conectei. Prontinho. Agora espera. Olha só. Prontinho. O aparelho vai reiniciar e vai funcionar perfeitamente. Bacana? Isso daqui acontece com muitos motorolas. Pessoal, até aqui é o máximo que a gente consegue fazer tecnicamente sem abrir o aparelho. Por quê? Porque tem alguns motorolas que você consegue fazer isso sem abrir o aparelho. Consegue tirar e colocar a bateria. Existem alguns, como é o caso desse, que você vai ter que ligar, vai ter que abrir no caso o aparelho para você ter acesso à bateria, tá ok? No entanto, pessoal, aqui é o máximo que a gente consegue. Não tem mais muito o que fazer não, tá ok? Eu podia ficar mentindo aqui ou falando para vocês que tem jeitinho, mas não tem jeitinho não. É isso aqui que dá para fazer, legal? Bom, dito isso, agora vamos estar falando sobre quando a gente pode abrir. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, abrir esse aparelho e eu posso abrir esse. Quando a gente pode abrir, pessoal, fica fácil. Por quê? Porque no caso a gente consegue identificar quais são os contatos referentes ao botão power aqui. Por exemplo, nesse Motorola, vamos supor que o botão não está funcionando. Eu tenho no mínimo o meu flex aqui, ó. Olha só. Se eu pegar esse flex e eu olhar ele aqui, eu consigo ver que o meu botão power, ele é esse de baixo. Olha só. Ele é esse primeiro aqui, ó. Se eu aproximar bem para vocês, vocês vão conseguir ver, ó. Deixa eu ver aqui se ele foca. Olha só. Vocês conseguem ver algumas linhazinhas, ó. Uma linhazinha descendo lá para baixo, três linhazinhas descendo para cá. E essa última linhazinha, ó. Na verdade, essas duas últimas que são bem grossas aqui, ó. Perfeito? Essas mais grossas, pessoal, normalmente, elas são GND. Perfeito? E essas três aqui, ó, são as trilhas. Então, eu consigo ver, ó, que essas duas primeiras, ó, são de volume. Olha só. E essa que desce lá para baixo, ela vai ser o power. Por quê? Porque o meu botão power, ele está bem aqui no caso. Olha só. Subindo para cá. Então, aqui, ó. A única coisa que eu tenho que saber é para onde que vai cada linha dessas. Perfeito? Se eu colocar aqui, ó. Eu vejo que a minha primeira... Deixa eu vir aqui no microscópio. Pessoal, isso daqui dá para ver no olho. É só prestar bem atenção, tá ok? Vou trazer aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu acender aqui a luz. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar a vista de vocês. Espera aí. Certinho. Olha só. Se eu vier aqui, ó, a gente consegue ver o seguinte. Bem aqui, a gente tem algumas linhas. Olha só. Tem uma linha, ó, que sai e vem para cá. Uma que vem para cá e uma que vem para cá. Eu consigo ver aqui, ó, no meu flex do botão, que a minha primeira... Olha só. Na verdade, é a segunda. Aqui a primeira é GND, ó. Mas a segunda aqui, ó, que vai vir para cá é o power. Olha só. Porque ela desce lá para o botão power, no caso. Então, eu sei, ó, que a segunda é essa daqui, ó. Perfeito? Então, ó. Segunda. Aí, depois, tem a terceira aqui, ó. Que vai ser essa, que vem para cá, que seria essa. E depois tem a terceira, que eu consigo ver que é essa, que viria para cá, que seria essa. Aí, tem a última, ó, que é essa daqui, ó. Que são duas, que vem para cá. Perfeito? Então, esse botão aqui, pessoal, ele tem, ó, um GND. Renan, como que você sabe que é um GND? Porque essa daqui, pessoal, ela não vai para lugar nenhum. Aqui eu só tenho três botões. Olha só. Um, dois, três. Botão de volume menos, mais. E o power, no caso. Perfeito? Então, essa daqui, ó, ela é um aterramento. Então, eu sei, ó, que eu só tenho que pegar aqui, ó, o meu contato do botão power e aterrar ele. Em qualquer blindagem. Logo, se eu pegar aqui, ó, e encostar nessa parte que é aterramento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz. Nessa parte aqui, ó, que é aterramento. É para ele ligar também e funcionar perfeitamente, tá ok? Então, só por aqui, pessoal, a gente já consegue ver mais ou menos como que a gente faz para conseguir ligar o aparelho. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o meu Moto G6 Play. Com a bateria conectada. Deixa eu ver se ele está ligado. Vou desconectar aqui a bateria e vou conectar de novo, porque aquela hora eu acho que não ligou. Perfeito, agora sim. Vou vir aqui, ó, e eu vou juntar esses dois por algum tempo aqui, ó. Juntando, juntando, juntando. Deixa eu ver aqui se o aparelho já ligou. Ainda não. Vou vir aqui, ó, encostar nessa blindagem aqui, ó. Estou segurando aqui. Deixa eu ver se aqui já foi. Não foi de novo. Acho que essa pinça aqui pode estar ruim. Vou tentar trocar aqui, peraí. Vamos tentar com essa daqui. Vou manter segurando aqui. E não ligou de novo. Será que essa bateria está meio ruim? Porque esse terceiro até onde eu sei não é, pessoal. Mas vamos ter certeza aqui. Vamos analisar mais cuidadosamente. Deixa eu ver. Opa, olha só. Se a gente olhar o rumo dessa daqui, ó. Dessa primeira, ela vem pra cá e ela está saindo aqui. Então essa daqui, ó, é essa primeira aqui, ó. Que vai ser esse GND. Olha só. Um pouquinho de observação e a gente conseguiu ver um erro. Então é a segunda que a gente quer, ó. Que seria essa segunda bem aqui, ó. Essa daqui, ó. Então aqui, ó. É um aterramento. Aqui é o power. Aqui um volume. Aqui outro volume. E aqui possivelmente... Aqui não é nada. Não tem envolvimento não. Olha só. Não tem nenhuma linha vindo pra cá. Perfeito. Então provavelmente eu tenho que unir, ó. Esses dois aqui, ó. Deixa eu unir eles aqui. Deixa eu unir eles aqui. Ligou o aparelho. Olha só. Perfeito aqui. Bacana. Então aqui foi só um pouquinho de observação. Lembrando. Pessoal, eu sei que nem sempre a gente tem um flex pra analisar. E quando a gente não tiver? Quando a gente não tiver, o que a gente pode fazer é o seguinte. Você pode estar utilizando o esquema. Ou muitas vezes você pode fazer o que algumas pessoas fazem, que é o seguinte, ó. Eles vêm aqui, ó. E pegam o conector do botão com a pinça. E seguram, por exemplo, os dois primeiros. Olha só. Segura aqui, ó. Fica segurando e verifica se liga. Segurou. Ligou, como é o meu caso aqui, ó. Você encontrou os seus contatos do power. Renan, segurei e não ligou. Nesse caso, ó. Você vem aqui, ó. E vai fazer o seguinte, ó. Segura esse primeiro com esse terceiro aqui, ó. E fica esperando. Renan, não ligou. Vem aqui, ó. Segura esse aqui, ó. Fica esperando. Renan, não ligou. Vem aqui. Segura esse aqui e fica esperando. Renan, não ligou. Vem aqui. Segura aqui e fica esperando. Renan, não ligou. Aí chama o padre, porque aqui deveria ter ligado em algum deles, tá ok? Então, nesse caso, se não ligar, aí é um defeito na placa. Mas aqui, ó. A gente viu que, olha só. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês. Eu vou segurar, ó. Aqueles dois primeiros lá, ó. Conectar aqui minha bateria. Olha só, a bateria conectada, aparelho desligado. Vou segurar aqui, ó. Os dois primeiros aqui. Tô segurando eles. E olha só, aqui entrou nessa tela aqui. Eu acho que eu devo ter esbarrado no volume. Provavelmente eu esbarrei. Deixa eu ver aqui, ó. Segurando aqui. Olha só, tá entrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sim, sim, ó. Na verdade, deixa eu analisar. Porque quando eu segurei os dois primeiros aqui, da outra vez ele ligou. E agora ele não tá ligando, não. Ele tá indo pra uma tela aqui de modo download. Deixa eu ver aqui se não tá encostando ali. Segurei aqui agora. E agora ele ligou perfeitamente, ó. Aquela hora eu tava encostando do lado mesmo. Perfeito? Então aqui a gente viu um método aqui de ligar. No entanto, pessoal, existem aparelhos que são iguais a esse Samsung aqui, ó. Eu vou abrir ele. E a gente vai ver que o botão é um pouquinho diferente. Tirar essa tampa. Perfeito. Vem pra cá. Maravilha. Certinho, ó. Esse Samsung aqui, ó, pessoal, no lugar dos botões. Olha só. A gente tem aqui os botões. E tem esses contatos aqui, ó. Essas bolinhas bem aqui, ó. Olha só. O que vão dar, ó, nesses contatos aqui, ó. Pra gente ligar nesse caso, não muda nada. Por exemplo, primeiro, eu venho aqui, ó, e eu seguro esses dois. Olha só. E espero pra ver se liga. Deixa eu aproximar pra vocês. Olha só. Segura esses dois, verifica que se liga. Não ligou? Segura esses aqui, ó. Não ligou? Mudo pra esse. Não ligou? Eu venho pra esses dois. Não ligou? Eu venho pra esse. Não ligou? Eu seguro esses dois aqui, ó. Em um deles, eu te garanto que vai ligar o aparelho. Bacana? Como eu falei antes, esse não liga porque ele tá com o sistema travado. Legal? Bom, pessoal, dito isso, essa é a forma correta da gente conseguir ligar um aparelho abrindo ele ou sem abrir no caso, perfeito? Lembrando, isso aqui serve pra Motorola, Samsung, LG, pra qualquer aparelho que chegue na sua bancada. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado bem explicado. E eu espero também que vocês tenham gostado. Agora, eu te vejo no próximo. E tchau, tchau.